Hoje vamos falar sobre o Albertusauro, um grande dinossauro terópode, relacionado ao Tiranossauro Rex, do período Cretáceo. Um enorme terópode predador, estreitamente relacionado ao T-Rex, o Albertusauro era fisicamente muito semelhante ao seu primo, o mais distinguível T-Rex, tendo porém uma constituição um pouco menor e mais elegante, e duas pequenas cristas, semelhantes a chifres, localizados acima de cada olho. Embora menos poderoso que um T-Rex, o Albertusauro também era mais rápido, e muito mais ágil, capazes de galopar com grandes explosões de velocidade, o que tornava muito difícil de fugir, ou perseguir esse dinossauro. Também eram fortes o suficiente para arremessar objetos, com força suficiente para ferir fatalmente um humano, ou para enviar uma vanha disparada, e para esmagar e matar um humano facilmente em suas mandíbulas. O Albertusauro era altamente agressivo em relação a praticamente tudo que se movia, sabia-se que eles corriam para baixo, e comiam animais menores quando eles caçavam, e até mesmo usavam suas mandíbulas para agarrar criaturas do que passavam em sua mira, enquanto estavam distraídos correndo. O Albertusauro era um predador, era um extremamente perigoso em relação a animais menores, que estavam sozinhos, ou em números reduzidos e não mais do que quatro, mas quando estavam rodeados por um número muito maior de humanos, ou assustado pelo fogo, ou por uma explosão de EMD, o Albertusauro rapidamente optaria por fugir. Com esse, terminamos de explicar um pouco mais sobre todas as criaturas de Primeval, uma de minhas séries favoritas. Se quiserem, também posso trazer mais vídeos sobre esse série, com top 10, ou curiosidades sobre a série. Por favor, comentem se querem mais vídeos de Primeval, pois se quiserem, ficarei muito contente para produzir mais vídeos sobre essa série incrível. Até a próxima.